Eu falo, eu não sei se vocês notam muito sotaque nordestino, mas quando eu vou entrar, por exemplo, eu atendendo os pacientes, as crianças perguntam mesmo, muito se eu sou do rio. Mas quando eu vou fazer uma palestra, dá dois segundos e parece que baixa um santo que eu começo a falar como nordestino. É impressionante isso. Todo mundo aí percebe a diferença. É engraçado, quando qualquer situação de tensão eu volto lá para as minhas origens. Uma coisa interessante, isso é uma coisa interessante que agora eu noto que na minha vida como analista, é eu ter passado de ser uma jovem analista, uma jovenzinha analista para uma avó analista. Então, as crianças me perguntam se eu tenho neto, as perguntas me perguntam se eu sou vó. E isso foi uma coisa que foi mudando aos poucos. Foi passando de uma coisa que não fazia parte da minha realidade e que pouco a pouco, na transferência, foi começando a existir. E como isso foi bonito, porque isso também fazia parte de mim. Quando isso começou a acontecer, eu tinha já uma identidade também. Então, eu passei por várias etapas. Eu fui muito jovem. Eu me formei com 24 anos. Então, eu fiz formação analítica, também terminei muito jovem. Então, eu passei muitos anos trabalhando e faz muito pouco tempo que a Boelidar, como dizem os argentinos, começou a fazer parte dessa minha vida agora. E eu estava felizmente preparada para isso. E com muito prazer.